O Pueblo Soberano está a bairro morto de Helmy Wills. Já domingo, o 5 de maio próximo, para cinco horas de tarde, ele tem uma cerimônia na pia de Marimba Pum, para a corda e o assassinato do líder soberano. Seis anos a passar, até o 5 de maio de 2013.